Bom dia meu povo, minha gente, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui, eu tava vendo no canal, tava vendo no YouTube, né, assim, e eu achei uma receita de fazer um coxa sobre coxa na panela de pressão, assada na panela de pressão. Gente, eu vou tá fazendo aqui, né, coxa de frango assada na panela de pressão. Gente, bora pra nossa receita. Na panela de pressão, você coloca umas rodelas de cebola, né, ó, umas rodelas grossas de cebola, umas rodelas grossas de pimentão, né, você coloca aqui na panela de pressão, coloca um fio de óleo, né, ali, um pouquinho de óleo, coloca umas rodelas de pressão. Aqui, você coloca coxa sobre coxa, eu temperei ela já, né, coloca ela com a pele pra baixo. Gente, isso fica uma delícia. Então, eu coloquei aqui, ó, duas coxa sobre coxa, né, ó, aí dá duas, com o dorso, né, o pedaço da parte, o dorso da frango também, né. Então, tá aqui. Eu vou tá colocando uns dois dentinhos de alho junto ali também. Então, aqui eu vou acrescentar quatro dentinhos de alho, né, descascado, assim, vou jogar aqui por dentro, assim, né, pra dar um cheirinho bom. Vou tá colocando um pouquinho de pimenta com mangelicão aqui, que tem mangelicão. Nessa pimenta aqui, junto com pimenta, tem mangelicão e orégano. Eu bati tudo junto com a pimenta, fiz um potinho aqui. Tô pondo, então, né, olha isso. Gente, pra vocês estarem sabendo, não vai água. Nessa panela aqui não vai água. Você vai fazer isso só aqui. Agora você vai tampar e vai deixar a cozinhar, tipo assim. Depois que soltar a fervura, você deixa oito minutinhos e a sua galinha vai estar assada. Você abre a sua panela de pressão e a sua galinha vai estar assada. Bora aqui pra minha receita. Tampar essa panela e bora fazer a nossa receitinha, gente. E aí, meu povo, então, soltou a fervura, você conta oito minutinhos. Ó. Então, meu povo, deu os oito minutos, né? Vou ligar o fogo aqui. E vou deixar sair a pressão. Gente, eu deixei aqui. Os oito minutos, que nem a moça falou, que eu vi no YouTube. E acontece que a minha coxa, sobrecoxa, ela não assou em oito minutos, não. Eu não sei se porque ela tava meia congeladinha, assim. Ela tava um pouco meia gelada, né? Ela juntou bastante água. Aí eu coloquei mais uns minutos, né? E daí, é... Eu vou estar olhando, né, pra ver se ficou pronto, gente. Na verdade, é melhor vocês colocar uns minutos, abrir e olhar até ficar bom, porque eu vou ter que fazer assim. Na minha, eu acho que ela tava meio que congelada, gente. Mas eu vou estar olhando agora, né? Eu coloquei mais cinco minutos e vou estar olhando. Agora, eu vou ficar mais fingindo, gente. Minha coxa, sobrecoxa, aqui, então, né? Que eu fiz na produção. Assada. E... O resultado foi esse, gente. Ela tá muito cheirosa, muito gostosa. E se vocês gostarem desse meu vídeo, dessa receita, vocês deixem muitos likes, compartilham com seus amigos, inscrevam no meu canal, gente. E adicione o sininho pra dar par dos próximos vídeos. E assista os anúncios, meu povo. Assista os anúncios. Deixa lá, rodando os anúncios. Vou fazer alguma coisa. Depois, volto pra assistir meus vídeos. Então, tá aqui a minha coxa, sobrecoxa, a minha experiência que eu fiz, que eu peguei no YouTube e eu fiz. E essa foi a experiência, gente. Não ficou igual a da moça, mas, olha, ela tá muito cheirosa e muito gostosa. Um abraço e até outro vídeo.